Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lança e babonha segurando Já não vi essa foda relaxando Já na pica, safada sem vergonha Vai sentando já na pica, doida de babonha Que detenção com uma mulher deitão Trava essa puta, que cara safada Senta malvada, que que malvada Trava na ponta, ela briga na cara Senta malvada, que que malvada Trava na ponta, ela briga na parra Senta malvada, que que malvada Trava na ponta, ela briga na cara Vai acertar no palhaço, vai acertar no palhaço Vai acertar no palhaço, vai acertar no palhaço Aquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio o rato Condenação perfeita, 7C de maconha Aquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio o rato Condenação perfeita, 7C de maconha Aquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio o rato Só sou cadena, você tá dando a vida 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 Mas esse é o DJ Holanda, tá no centro da vantada É o DJ Holanda, ima DJ É o DJ Holanda, ima DJ